A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia descomplicada. Hoje a gente conversa mais uma vez com o repórter de atualidades e de economia de o tempo, Simon Nascimento, que vem falar conosco sobre o sonho da casa própria e o sonho da casa própria está impulsionando o mercado imobiliário, principalmente puxado pela chamada classe C, né Simon? Explica isso pra gente em detalhes, seja bem-vindo. É isso, Flávio, boa noite pra você, boa noite aos nossos ouvintes e espectadores. A gente está trazendo hoje aqui um estudo do IPC Maps, né? Que é um estudo que há mais de 30 anos eles fazem pesquisas, levantamentos de acordo com o índice de consumo das famílias, das pessoas, da população no Brasil. E aí é uma conta que não leva em consideração as empresas, apenas o consumo das famílias. E hoje eles divulgaram o balanço de movimentação desse mercado imobiliário até o final de 2025, de 2024, né? Aqui no Brasil, né? E também a gente tem um recorte de Minas Gerais e Belo Horizonte. E é isso que você falou, a gente tem uma perspectiva a nível nacional de crescimento de 9% no mercado imobiliário, tanto na aquisição de novos imóveis, quanto com a compra de materiais de construção. E aqui em Minas Gerais a gente tem, pro estado todo, considerando todas as faixas salariais, a gente tem aí uma previsão de crescimento de 6%. Mas é na classe C que a gente teve o maior crescimento aí pra esse ano, de 15,4%, né? Muito mais que o dobro aí do que foi observado na média geral no estado. E aí pra gente ter uma noção, né? De como essa faixa da sociedade aí, que tende ali a receber os salários mais baixos, eles devem gastar esse ano aí cerca de 5,8 bilhões até dezembro com a compra de novos imóveis, né? Um apartamento, uma casa. Então as pessoas realmente estão aproveitando aí esse momento de melhoria nos índices de emprego, né? O Brasil tem aí a menor taxa de desocupação desde 2012. A renda média do brasileiro também subiu, né? Ainda tá baixa ali em torno de 3.500 reais, mas subiu em comparação ao ano passado. Então as pessoas estão aproveitando esse momento com mais oportunidades de trabalho. A gente tem sempre divulgado aqui na FM O Tempo, no Portal O Tempo, que principalmente o setor de comércio, serviços, indústria, tem tido muitas vagas pra oferecer e tem enfrentado dificuldade de mão de obra. Mas quem tá conseguindo entrar nesses mercados, tá entrando e tá confiando nas vagas e de fato concretizando isso em investimentos aí, fazendo ali a compra da casinha, um apartamento, conseguindo sair desse aluguel. É, e é preciso analisar esses dados também com bastante cuidado, porque às vezes a gente tem que pensar no déficit habitacional que é muito grande ainda, né? E ele atinge principalmente essa faixa de renda. E os financiamentos estão cada dia mais complicados até, né? Mas é bom ver esse dado positivo também, né? Eu até questionei isso do encarecimento do financiamento, né? Ao Marcos Pazzini, que é o consultor responsável pelo estudo lá no IPC Maps, e ele tava nos explicando justamente que esse encarecimento, que hoje é muito causado pela taxa de juros, né? A gente tem um encarecimento aí da Selic no Brasil nessa reta final de ano, isso deve se manter aí no início do ano que vem. E ele acredita que mesmo com esse encarecimento, esse aumento da taxa de juros, não deve diminuir esse ritmo de compra de imóveis, principalmente pra essa fatia da população que a gente chama de mais pobre, mais vulnerável, né? Porque esse crescimento da taxa de juros, ele tá mais atrelado a um controle inflacionário, e não a um controle de demanda, né? Pra que as pessoas parem de consumir. Então a pessoa tem o sonho, ela vê que ela tem, se ela vê que ela tem aquela condição de viabilizar esse financiamento, ela vai sim financiar esse imóvel. A gente tem essa questão do déficit habitacional sim, é um problema grave, né? Mas é um dado que mostra que pouco a pouco as pessoas têm tentado, né? Apertado a conta dali, daqui, apertado o orçamento, pra poder conquistar ali seu espaço e também acabar diminuindo um pouco esse déficit, né? A gente sabe que o preço do aluguel também tá muito caro, então isso acaba refletindo, a pessoa coloca ali na ponta do lápis, às vezes dependendo da região que vai morar, do tipo de imóvel que a pessoa tá morando, o preço de um financiamento, né? De uma parcela pode ficar mais baixo que o preço de um aluguel. Se você tá morando em prédio, tem questão de condomínio, tem água, luz, enfim. Então é uma conta complexa, né? Mas de fato há hoje sim essa tendência de maior movimentação, né? Na compra de imóveis sim no país e isso mesmo até no cenário de alta de insumos, né? O mercado imobiliário tem se queixado no mínimo desde 2022, né? De alta nos insumos aí, alta de preço nos insumos, ainda um reflexo da pandemia, porque teve uma paralisação ali. Falta de mão de obra também, Então é um dado que dá uma esperança, né? Um bom sinal aí de que esse setor pode estar se recuperando mesmo. É isso. Simon, muito obrigado pela participação. Uma ótima noite pra você. Eu que agradeço, Flávio. Um abraço.